Daí, meu anjo... Ah, mas você vai perder mesmo, né? Perdeu bem perdido, né? Se perder, conseguiu perder bem, né? Ah, quando perde é porque perdeu perdido, né? Sabe quando você perde? Você perdeu a perdição! Mas achou? Achamos! O importante é achar! Quando você tá se perdido... Se perdido?! Vai, próximo! Ei, pessoinhas! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é trava-língua com as vozes de personagens. Eu acho, se eu me recordo bem, eu já fiz esse vídeo uma vez e faz muito tempo que eu não falo. Se vocês gostam muito de fazer trava-língua, então estou aqui para fazer minha mãe que vai escolher a trava-língua e minha mãe que vai escolher o personagem. Então, dê oi! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô assim pra vocês verem que eu estou de... O que é o nome disso? Presílias! Tô viciada em Presílias! Se você me encontrar e me der uma, eu vou amar! Vamos começar? Vamos começar! Escolhe primeiro um personagem! Claro que a minha querida Lola sou apaixonada por ela! A personagem preferida da minha mãe é a Lola de Charlie Lua! Qual é o seu personagem preferido que eu dublo? Comentem aí! Ah, e não se esqueçam também de curtir o vídeo! Sabe por quê, gente? O YouTube tá muito doido! Eu não sei o que tá acontecendo, as visualizações estão muito baixas, mas a gente tá aqui ainda, eu ainda continuo aqui, vocês que sempre continuam assistindo, não sei o que tá acontecendo, se é alguma coisa no YouTube, se é o meu conteúdo, então eu vou tentar dar o meu máximo, então não se esqueçam de se inscrever, por favor, e já deixar seu like que vai me ajudar bastante, e já me seguir nas redes sociais, tanto o TikTok, tanto o Instagram, Facebook, tô tudo lá! E vai dar tudo certo! Taca ali palmas, carinho, vamos lá! É a Lola, né? É, a Lola eu escolho aqui... Escolhe! Escolhe e me fala! Ai, vai ser tão bom você falar! Não! Fala! Eu? É, fala linda! Qual que é o trava-língua? Tem que falar rápido? Não! Não precisa! Pode sim, fala! Tem que falar rápido, que é trava-língua! Tá, então fale! Tá gritando comigo! Desculpa, perdão! Grite com a mãe de vocês! Olá! Ah! Por favor, meu anjo de luz, vá! Também não seja falsa com a mãe de você! Vai, doida! Vai! Tá vindo, mamãe? Tá vindo, mamãe? Você já virou esse meme? Tá vindo, mamãe? 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 Tá vindo! Tá vindo, mamãe? Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste. Para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Nossa, você foi bem, hein? Ah! Só esse na vida, né? Olá! Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste. Para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Muito bem! Foi de primeira! Mas é meio ruim percebeste, né? É. Tu percebeste que percebe... Percebe... Parece besta, né? Parece percevejo, na verdade. Percebejo! Percebejo! Fizeram a combinação! Chega! Meu público não sabe que existe essa música. Desculpa! Próximo! Ah! Mabel! Mabel! Ah, claro! Ai, minha mãe não tem criatividade nenhuma! Vai! Se você não souber falar, não tem... Eu vou ter que falar? Sim! Amor... É porque o zap é pra você, né, bebê? Faça meu anjinho de luz! A mulher barbada tem barba boba babada e um babado bobo todo babado. Acertou? Miserável! Uh! A mulher barbada tem... Nossa! É difícil, hein? A mulher barbada tem barba boba babada e um barbado bobo todo babado. Foi bem! Arpão de gancho! Eu sou ótimo! Mas vocês sabem que, tipo, uma das... Nos exercícios que a Fono faz pra dubladores e tal, é justamente fazer trava-língua. Porque a gente tem que tomar cuidado com a dicção na dublagem, né? Então... É... Eu sou boa por causa disso. Mas... Quem falou que você é boa? Eu também tô boa, viu? Vai! Próximo! Eu ia falar que eu sou boa por causa disso... Não sou boa em todas as vezes. Que eu erro. Ah, tá! Eu ia falar isso, mas você me cortou. Desculpa! A gente não é boa em tudo. A gente erra às vezes. Eu sou boa em quê? Nada! Vai! Próximo! Twilight Sparkle, né? Tá! Vai ser essa aqui, ó. Só pra doer meu coração. Fala! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída, concluída. Quando todos tiveram concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão. Gente! A pessoa, meu Deus! Oi! Eu sou a Prínceba! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando... Nossa! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando todas... Meu Deus! Tá pior do que aí, minha filha. Eu acabei de falar que eu sou boa. Vai! Eu falei que eu sou boa. Faz exercício. Ai, por que que eu faço isso? Me irrita. Ai, que vergonha! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão. Nossa! Uma confusão? Não, minha filha, conclusão! Eu errei na última! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Meu Deus! Me deu um nó. Eu não consigo fazer esse. Não, vai ter que fazer. A gente tem a toda... Tem 2020 todinha ainda. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão. Meu Deus! Calma-se. Nossa, é muito difícil. Ah, mas se fosse fácil, né? É uma personagem aí diferente. Não todas que o povo público já sabe. Dá uma diferente. Próximo personagem. Magali. Ah, pode ser. Da turma da Mônica. Jovem. Ah, amor. Vamos lá. Vocês que acham que é a mesma voz, às vezes é a mesma. Só... Vixe, esse bem eu vou conseguir. Vai. Eu tenho dificuldade. Ah, não. Jura? Ninguém percebeu. Não. Ninguém mesmo. Um ninho de carrapatos cheio de carrapatinhos. Qual o bom carre... Carrapateador que o carre... 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 Não. Espera aí. Vou voltar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu não deixei você terminar um ano depois. Deixei. O ninho de carrapatos cheio de carrapatinhos. Qual o bom carrapateador que o descarrapetará... Nossa, é impossível isso, cara. Eu falei a palavra errada. É a Magali. Ai, amor. É o Cebola. Um ninho de carrapatos cheio de carrapatinhos. Qual o bom carrapateador que o descarrapateará? Ó. Descarrapateará. Eu acertei. Às vezes é melhor a gente ir no tranco, que parece que vai. Mas o meu não foi no tranco. Se você acha que ficar parando, você fica meio descarrapate... Mas esse é um dos mais difíceis. Pra mim é um... Eu tenho dificuldade, né? De faca com a facinha. Entendeu bem. Próximo, eu quero... Eu posso falar um personagem? Posso. Eu ia pedir pra você mesmo. A Kimmy. De crush a altura. Nunca faço. Então, eu ia falar isso pra você mesmo. Tipo... Pra você escolher uma somazinha. Sai de cima do meu boy. Para de dar em cima do meu boy. É tipo isso. Para de... Você é garota alta, Jade. Fala. Perdeu. Perdeu, meu anjo. Um anjo do céu. É a Kimmy. É a Kimmy. É a Kimmy. Meu Deus, baixou agora. Ah, mãe. Você também faz de propósito? É a Kimmy, não. É Kimmy. Quem aí assistiu o crush a altura? Na Netflix. Sabe quem é a Kimmy? É rápido, rápido. O rápido, rato. Raptou três ratos. Sem deixar rastros Foi boa Em Rápido Rápido Um Rápido Rápido Não Em Rápido Rápido Um Rápido Rato Em Rápido Rápido Em Rápido Rápido Um Rápido Meu Deus Em Rápido Rápido Um Rápido Rato Rápido Três Ratos Sem deixar rastros Pra acabar O de hoje é a Carla de Elite Beleza Olha os sapos Dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo soltando vento Gente É assim como o mundo funciona Caso não tenha percebido Seu imbecil Eu tô achando outra Outra frase da Carla Que eu só fazia o Ah Samuel Você nunca me teve Olha o sapo dentro do saco Por que que eu faço essa cara E vai fazer a voz mais velha Eu não tô entendendo Eu tenho que fazer a cara de metida Pra fazer? Não sei Olha o sapo dentro do saco Saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo soltando vento Ai Samuel É isso Parabéns mãe Você foi muito bem também Olha Vocês também não acham que a minha mãe Foi super bem? Me diga alguma coisa Que eu não saiba Humildade Em primeiro lugar Temos que ter humildade Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me mandem aí Trava Línguas E com qual personagem vocês querem Que no próximo E me tira fora dessa Por favor Que no próximo Eu posso pegar o comentário de vocês E aparecer aqui no canal O que vocês acham dessa ideia Se vocês gostarem aí Me digam aí nos comentários Não se esqueçam então de curtir Se inscrever Me seguir nas redes sociais Siga minha mãe também Rosi Alencar Não Ela posta umas fotos Tipo Vai ser um dia abençoado Vai ser Em nome de Jesus Então siga ela também É isso Um beijo E a gente te liga Tá bebê Beijo Tchau Dá tchau pra eles Tchau meus amores Obrigada E aí Pessoinhas Vocês já assistiram O meu último vídeo? Não Ainda não? Então corre pra assistir Tá aqui É só clicar aqui Não se esqueçam De se inscrever Curtir e compartilhar Com todos os seus amigos Beleza? E toca-lhe pau Nesse carrinho Tchururu